Brasil é um país, é um país que mudou a minha vida e eu tô dizendo isso porque é 100% verdade. Hey guys, se vocês não me conhecem, meu nome é Brian, eu tenho um canal aqui no YouTube e eu gosto de fazer vídeos sobre as coisas do Brasil, as coisas sobre a cultura do Brasil, as coisas sobre os brasileiros e hoje eu tô aqui com um vídeo um pouquinho diferente. Vou falar com vocês sobre algo que estou pensando sobre gravar esse vídeo faz tempo e agora eu sinto que eu posso explicar e eu posso falar direto com vocês sobre esse assunto mais sério no canal do que normal. Geralmente eu gosto de fazer conteúdo mais divertido, conteúdo mais engraçado, para vocês se divertirem, né? Eu não falo muito sobre a minha vida nos vídeos, alguns de vocês, se vocês me sigam no Instagram ou se vocês estão me seguindo faz tempo, vocês conhecem um pouquinho da minha história em relação ao seu país. Mas para vocês que são novos aqui, eu só queria explicar um pouquinho, mesmo para vocês que estão me seguindo faz muito tempo, eu quero compartilhar essa restaurinha para vocês. A minha relação com o Brasil começou quando eu conheci a minha mulher, a minha esposa. A gente se conheceu e logo depois eu me mudei para o Brasil e eu morei lá por 14 meses. Eu comecei um canal com um amigo meu, se chama Gringos no Brasil e quando a gente começou aquele canal, era um dos únicos canais gringos que existia no YouTube e foi muito divertido compartilhar o que eu achava do Brasil, o que eu pensava sobre o país que era tão diferente e tão maravilhoso para eu. Realmente foi quando eu penso sobre aquela época, eu penso sobre todas as coisas que eu aprendi, como essas coisas mudaram a minha mente. Sobre o Brasil, é claro, mas também sobre o mundo e sobre o meu próprio país e sobre eu mesmo. Eu tenho essa conexão com o Brasil que é mais forte do que a conexão que eu sinto para o meu próprio país. Foi assim que eu comecei a gravar vídeos e foi assim que eu comecei a aprender mais sobre o seu país, o Brasil. Daí depois de morar no Brasil, eu voltei para os Estados Unidos e eu consegui um trabalho aqui no meu estado. Mas eu continuei gravar vídeos, fazer vídeos, quando eu tinha tempo para fazer e gravar vídeos. O canal cresceu e foi um hobby para mim. Seis meses atrás eu saí do meu trabalho e decidi começar uma nova aventura com vocês. E eu decidi que eu tinha que tentar trabalhar com isso para a minha vida. Isso foi uma decisão que eu tinha que fazer, porque fazendo vídeos para vocês foi e é minha paixão. Eu amo o Brasil com 100% do meu corpo, com 100% do meu coração. Eu amo brasileiros, eu amo o país, eu amo a comida. Eu amo tudo do Brasil. Daí quando eu saí do meu trabalho e decidi focar 100% nessa nova aventura, eu também pensei em como eu poderia te ajudar. Como eu poderia ajudar os brasileiros. No começo eu tinha certeza que o melhor jeito para ajudar vocês era para fazer vídeos ajudando os brasileiros tentando aprender inglês. Foi assim que eu achei que poderia te ajudar. Mas ensinando inglês não é minha paixão. E eu descobri isso dois meses atrás. Eu estava tentando criar um novo canal com dicas de inglês e eu estava focando muito do meu tempo trabalhando nesse novo projeto. Mas esses últimos meses eu tive uma epifania que isso não é minha paixão. E eu não sou apaixonado a fazer vídeos com dicas de inglês e aulas de inglês. Daí eu tive que pensar muito sobre o que eu ia fazer com a minha vida. Daí eu pensei, bom, eu vou focar nas coisas culturais no meu canal. Eu vou compartilhar muito a sua cultura para as pessoas aqui e ver o que dá. E se vocês estão assistindo meus vídeos ultimamente, eu acho que é algo que eu gosto de fazer muito. É algo que toda vez que eu vou gravar um vídeo compartilhando música para os brasileiros. Compartilhando todas as coisas que só os brasileiros têm. Coisas únicas para o Brasil. São os vídeos que eu mais gosto de fazer. São vídeos que eu sempre estou animado de gravar e editar e postar para vocês para ver o que vocês acham das reações das pessoas. Foi uma experiência que eu tinha que fazer para chegar onde eu estou agora. E algo que eu quero falar para vocês e dizer para vocês é que eu sei o que está acontecendo agora no Brasil. Todas as coisas em relação à política, todas as coisas em relação à economia. São coisas pesadas e eu sinto, eu sei que é estranho, mas eu sinto a mesma dor para o Brasil que eu sinto com o meu país. Quando eu penso sobre as coisas aqui, as pessoas, os políticos aqui dos Estados Unidos, me dá uma energia muito negativa. É a mesma coisa quando eu vejo as notícias do Brasil com tudo o que está acontecendo com a política lá. É a mesma coisa aqui. Você é de um lado, você é do outro lado e não tem lugar no meio para as pessoas unificarem. E não tem um lugar no meio que é seguro para... Tem muito ódio de um lado para o outro e é a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Aqui, às vezes, eu acho que os brasileiros pensam que os Estados Unidos é um paraíso. E não é, gente. Temos muitos problemas aqui com o político, temos muitos problemas sociais. E para mim é muito difícil para valorizar o meu país e as coisas boas dos Estados Unidos. As coisas que os americanos... Não sei como explicar, mas... É algo que eu acho que existe em todos os países do mundo. Tem coisas boas e tem coisas não boas, né? As coisas ruins. Para mim, o que me ajuda quando eu estou sentindo essa energia muito negativa... Eu vou assistir um programa que eu gosto. Eu vou entrar no YouTube e assistir um canal que eu gosto muito. E por 10 minutos ou 15 minutos durante o meu dia, eu esqueço sobre todos esses problemas. Eu esqueço sobre a briga entre um lado e o outro. E eu esqueço sobre os problemas culturais e sociais aqui nos Estados Unidos. Daí, esses dias, eu estava pensando, tipo... Como eu posso ajudar os brasileiros a valorizar o seu país? E os americanos são conhecidos por serem patriotas. Mas os brasileiros também, né? Se eu fosse falar algo mal do Brasil, eu vou receber mil comentários falando, tipo... Ah, você é gringo. Você não pode fazer isso sobre o meu país, né? Então, vocês também são. E vocês devem ser. Porque o Brasil é um país... É um país que mudou a minha vida. E eu estou dizendo isso porque é 100% verdade. O Brasil mudou minha vida 100%. E a Michele sabe isso. A Michele é minha esposa maravilhosa. E não sei o que mais falar. Como eu falei, eu sinto essa conexão entre o país, entre o povo do Brasil, que é difícil explicar. Mas isso é o que está na minha cabeça agora. E eu estava pensando o melhor jeito de ajudar vocês. Eu quero que vocês venham para o meu canal para esquecer as outras coisas que estão acontecendo. Eu quero que vocês vejam a notificação e eu quero que vocês pensam... Ah, esses 10, 15 minutos que eu estou assistindo esse vídeo, eu vou estar perdido nas coisas boas. Eu vou estar sentindo uma energia melhor sobre o meu país. Então, por isso, eu estou criando um hashtag ou hashtag O Brasil, que eu amo. E esse hashtag vai fazer parte da minha missão. E esse hashtag é algo que eu vou pensar em todos os vídeos que eu vou gravar para vocês nesse hashtag. Quero fazer vídeos para vocês lembrarem que seu país é um país inexplicável. Pensa assim, quantos vídeos vocês já assistiram dos gringos que amam o Brasil? Tem vários outros gringos. Todos os gringos que conhecem um pouquinho da cultura do país ficam apaixonados pelo país. Eu sou um deles. Todas as pessoas, todos os meus amigos que foram para o Brasil só falaram coisas boas. Só falaram como as pessoas são abertas e amagáveis e legais. É difícil explicar, mas tem uma energia do país que atrai as pessoas dos outros países. E se vocês já assistiram um vídeo de eu ou outros gringos que tem canais aqui no YouTube, você pode sentir essa energia e essa paixão entre os outros youtubers e as pessoas, os convidados nos vídeos. Toda vez que eu vou mostrar uma coisa do Brasil para os outros americanos, 90% do tempo elas ficam, nossa, que legal, essa música é top. Ou, nossa, essa comida é muito gostosa, é diferente. Então é isso que eu acho que eu posso ajudar vocês. Com esse novo movimento, o hashtag o Brasil que eu amo, eu quero criar uma energia muito positiva sobre o seu país. Porque o país me deu muito na minha vida. Como eu falei, mudou a minha cabeça, a minha mente sobre o mundo, sobre os outros países, sobre as outras culturas. Então eu quero dar de volta para vocês uma energia boa e positiva sobre o seu país. Então, se vocês estão aí assistindo esse vídeo, muito, muito obrigado, porque sem vocês eu não podia fazer isso e começar essa nova aventura. E para continuar a fazer vídeos assim, vídeos... Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando recentemente, eu estou começando com um novo projeto aqui no canal, Channel Membership ou Channel Sponsorship. É um jeito para vocês me ajudar, se vocês estão gostando do conteúdo recentemente. Vai me ajudar a continuar a fazer. Se vocês têm interesse em apoiar esse movimento, eu vou deixar todos os detalhes na descrição desse vídeo. Vocês vão ganhar outros benefícios também. Eu vou criar um server no Discord para a gente se comunicar, para crescer essa comunidade. Se você tem uma música que você quer que eu escute ou mostre para os gringos na rua, ou para o Chirar, ou para minha família, meus outros amigos, vocês vão ter um jeito para se comunicar melhor comigo. Eu também vou escrever todos os nomes das pessoas no meu estúdio. Vou fazer uma parede só para os nomes das pessoas que estão me ajudando nessa nova aventura. e vai me ajudar a continuar, melhorar meus vídeos, melhorar meu conteúdo. Eu sei que isso eu quero fazer agora. Mas para continuar a fazer vídeos que eu estou fazendo recentemente, eu preciso da ajuda de vocês. Então, por isso eu estou fazendo esse vídeo mais sincero, mais sério. Porque para falar a verdade, eu não estou ganhando muito dinheiro desses vídeos. Mas é algo que eu amo fazer. E eu vou fazer qualquer coisa para conseguir continuar fazendo esses vídeos para vocês. Porque lendo os comentários e vendo as reações de vocês com esses vídeos, eu sinto que eu estou fazendo uma diferença. Mesmo que é 10 minutos ou 15 minutos por semana que vocês estão esquecendo as coisas que estão acontecendo no mundo, no Brasil. Então, por isso eu estou aqui pedindo a sua ajuda. E eu sei que não é todos vocês que conseguem contribuir para esse novo movimento. Mas assistindo os vídeos, inscrevendo no canal, já me ajuda bastante. Então, se vocês só querem me seguir nessa nova aventura, tudo bem. Mas se vocês têm como contribuir ou vocês estão sentindo que esse projeto é algo importante para vocês também, eu agradeço a vocês por isso. De novo, eu vou deixar os detalhes aqui na descrição desse vídeo. Força! Eu sei que não é fácil. Toda vez que tem eleições, é um tempo difícil. Parece que o Brasil vai fazer guerra civil. É a mesma coisa que nos Estados Unidos com as coisas da política vai passar. E eu tenho certeza que o Brasil vai dar um jeto. Isso é um jetinho brasileiro. Então, é isso, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tem outros vídeos vindo também no canal. Então, fica aqui. De novo, se vocês querem me apoiar nesse novo movimento, movimento hashtag O Brasil Que Eu Amo, vai lá na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau, gente.